Por favor, moço, devolve pra ela, moço, por favor, é dela, moço, é o comunicador dela. Não, não vou devolver nada não, sai daqui, menina chata, hein? Ele já foi embora, vamos pra sua casa, pra pessoa mais cuidar de você. Vamos, vamos. Devolve. Mamãe, olha o que que aconteceu, mamãe. Meu Deus, minha filha, o que que aconteceu? Assaltaram a gente no parque, mamãe, e roubaram o objeto da Luna. É, roubaram o meio com a Luna que afudou. Roubaram o comunicador da Luna. Filha, mas a sua mão tá sangrando, tá machucada. Foi esse homem que fez isso em você, minha filha? O homem parecia ser muito mal. Meu Deus, minha filha, meu amor, sua mão tá muito machucada. O amor está te amando. Por isso, um tiro no futuro, o amor verdadeiro acabou. Olha, a mamãe vai fazer um curativo em você, vai cuidar dessa sua mãozinha machucada, tá bom, meu amor? Depois que a mamãe fizer o curativo, você fica sentadinha aqui na sala, vendo um desenho, que eu vou lá no parque com a Luna, entendeu? Porque eu preciso comunicar os seguranças do parque. Isso é muito perigoso. Meu Deus, a gente precisa encontrar esse homem pra não acontecer mais isso com criança nenhuma. Tá bom, meu amor? Mamãe, vai cuidar do seu machucadinho, tá? Tá bom? Tá bom, mamãe. Vamos lá, então, pra você fazer o curativo. Mas vai arder, mamãe, pra fazer o curativo? Não, meu amor. Não vai arder, não. A mamãe vai cuidar do seu machucadinho com muito carinho, tá? E se arder um pouquinho, não tem problema. É importante a mamãe cuidar pra você poder ficar bem. Tá, minha linda? E você, pelo visto, tá bem, né, Luna? Tô vendo que você tá bem. Ai, graças a Deus. Tá bom? Então vamos lá cuidar desse machucadinho, meu amor. Tá, mamãe. Você pode, então, ir no parque com a Luna, depois que fizer o curativo que eu fico aqui esperando vocês. Vem, filha. Vamos lá cuidar do seu machucadinho com a mamãe. Vem. Filha, ó, mamãe já cuidou do seu dodóizinho. Já tá todo cuidadinho. Agora você fica aí sentadinha esperando que eu tô indo lá no parque com a Luna agora e já estamos voltando. Tá bom, meu amor? Vamos, Luna? Vamos. Então vamos. Caliel. Caliel. Caliel, sou eu, Caliel, Macréia. Acabei de encontrar a Luna, Caliel. Depois de uma semana aqui em 2017, eu acabei de encontrá-la. E ela tá com uma mulher. Deve ter sido a família que ela encontrou pra ficar com ela aqui. Tá bom, Caliel, tá bom. Depois eu entro em contato de novo com você. Até que enfim que eu encontrei você, Luninha, a filha do rei Gael. Ela já deve ter conseguido uma família pra ficar aqui em 2017. Se ela tá pensando que vai conseguir um amor verdadeiro pra levar pro papaizinho dela, ela tá muito enganada. Porque eu, Macréia, vou frustrar todos os planos dela. Já sei o que que eu vou fazer. Tive uma ideia. Eu vou prender essa mulher que tá com ela em algum lugar do tempo. Vou pegar a memória dela e vou me transformar nessa mulher. É isso que eu vou fazer. Luninha, eu vou frustrar todos os seus planos, queridinha. Mãe da Lissa. Oi, Luna. Eu posso ficar um pouquinho brincando com a água? Colocar o dedinho na água um pouquinho? Pode sim, minha linda. Claro que pode. Vai lá, tá? Enquanto isso, eu continuo procurando aqui. Vem, vem. Meu Deus, tem uma força me puxando pra trás. Que isso? A minha energia do futuro tá te trazendo. Vem, isso, vem. Vem. Agora, sou mãe de Alice. Já peguei todas as memórias dela. Deixa eu ir lá falar com a Luninha. Oi, Luna. Quer dizer, Luninha. Se tia voltou, querida. Vamos. A Alice deve estar nos esperando. Mãe da Alice, você tá diferente. Diferente? Eu? Claro que não. Tô a mesma coisa. Vamos lá pra casa? Então vamos. Um aqui. Eu quero ver. E clica aí pra se inscrever. Meu Deus. A Mocreia, quer dizer, a Macreia se transformou na mãe da Alice. O que será que vai acontecer com a Luna agora? Não perca o próximo capítulo.